Doutor Jorge, o senhor estava explicando sobre a aplicação do nitrogênio. Então o nitrogênio é sobre a forma líquida, ele está dentro desse container, mini container, que tem todo um sistema de isolamento térmico. Então assim, existe uma válvula que retém, ele tem uma evaporação a uma temperatura já baixíssima, ele já começa a entrar em ebulição e evaporar, então essa válvula retém aqui o líquido, e aí quando a gente aperta o gatilho, ele sai sob essa forma de vapor extremamente frio. Então ele faz um congelamento instantâneo, então se aplica na pele aqui, e já congela instantaneamente. Quando se quer restringir esse jato, se usa esses cones aqui para restringir o jato, para não fazer lesão de pele a mais do que o necessário. Você coloca aqui, né? Isso, exatamente. Nós vamos pegar aqui o doutor Gelsa aqui, vamos fazer uma demonstração prática. Então a gente pega esses sinaizinhos aqui que são muito comuns, a partir da terceira, quarta década de vida, se faz um sprayzinho, isso aí, três segundos, faz um congelamento que já se desfez. Isso aqui, o que ele está fazendo? Faz uma queimadura, então com essa queimadura se destrói essa camada mais superficial da pele, que está impregnada pelo pigmento da melanina. É onde houve mais atividade das células que produzem pigmentos, os melanósticos, então esse pigmento fica retido nessa camada mais superficial, com o nitrogênio se destrói essa pele e há uma renovação e a mancha sai. Isso no caso das manchas, é o procedimento, vamos dizer assim, mais rápido, né? Mas a gente tem também as verrugas, aí a gente tem que fazer um congelamento um pouquinho mais demorado e vai formar bolha, é uma das complicações do tratamento, durante uma semana mais ou menos, depois essa bolha se reabsorve e fica uma espécie de crosta, essa crosta vai havendo por baixo dela, vai havendo a cicatrização e no prazo de duas, três semanas, no máximo um mês, a crosta cai com a lesão e a pele está cicatrizada por baixo, no caso aí sem a mancha e no caso da verruga, a verruga cai. Não revelando a minha idade, né, terceira idade em diante, começam as manchinhas, eu acho que vou ter que fazer várias consultas aqui com o doutor Jorge, porque eu tenho várias manchinhas aí, ainda não estão incomodando, mas depois, daqui a pouco eu vou comparecer aí. Mas esse é um procedimento interessante, bastante simples e eficiente, então, nesse tipo de situação, tanto em manchas quanto na própria doença que estávamos falando antes, né, no papiloma, né? É, a utilização que se utiliza mais é para as verrugas virais e para as seratórias actínicas, que aqui no nosso meio são muito prevalentes, pessoas de periclara, origem italiana ou alemã, basicamente alemã, aqui no Vale. E o que acontece? Pela nossa situação geográfica, o que acontece? Nós temos uma etnia de periclara e um comportamento frente ao sol muito inadequado. Nós vamos para o verão, né, janeiro e fevereiro, nós vamos compensar o ano todo de carência de sol. Então, periclara com sol não é um bom casamento, como eu sempre costumo falar para os pacientes. Então, começam, a partir da terceira, quarta década de vida, começam a surgir lesões, que a gente chama de seratoses solares ou seratoses actínicas, que são lesões pré-câncer. Alguns autores consideram como lesões carcinoma já in situ, ou seja, um câncer já inicial, e que são basicamente causadas pelo sol. Seratoses actínicas ou seratoses solares são sinônimos. Essas lesões são as que a gente mais usa o nitrogênio líquido. Então, isso aí, a gente consegue tratar com o nitrogênio várias lesões numa sessão só, com uma agressividade considerada bem baixa. Antigamente, quando não existia o nitrogênio, essas lesões teriam que ser curetadas, cauterizadas com anestesia, ou eventualmente até lesões um pouquinho mais exuberantes, excisadas cirurgicamente. Então, hoje em diante, a gente consegue fazer esse tratamento com o nitrogênio. Além disso, também lesões um pouquinho mais avançadas, carcinomas e eventualmente até o melanoma, o câncer de pele mais temível, também poderiam ser tratadas, teoricamente, com o nitrogênio. Só que, nesse caso, a gente já julga um pouquinho mais temerário, que como não se teria o exame anatom patológico para avaliar margens cirúrgicas, o médico nunca vai poder dar certeza para o paciente se a lesão saiu como um todo e se ele está curado. Então, é um tratamento que não é muito interessante, não é a primeira indicação para casos de câncer. No caso do melanoma, teria uma explicação até muito interessante, porque o melanócito, que é a célula que origina o melanoma, é extremamente sensível ao frio. E nós estamos falando de um tratamento que é extremamente frio, quase 200 graus abaixo de zero. Então, pela teoria, seria excelente o tratamento. Só que é muito temerário a gente tratar um paciente de uma lesão que pode, inclusive, causar a sua morte, com nitrogênio, não temos margem cirúrgica, não podemos nem afirmar categoricamente que realmente era um melanoma. Isso aí, então, fica a desejar. No caso, tem que se primar pela segurança, em vez de procedimentos rápidos e simples, sem tanta eficiência comprovada. Mas o senhor falou na parte de sol, protetores solares no verão é fundamental. Nós estamos agora entrando no outono, para o inverno, mas as pessoas devem usar também. Como é que está essa revolução do protetor solar no inverno? O sol é sempre o mesmo. É o que eu costumo dizer para os pacientes. A diferença é que no inverno ele está um pouquinho mais distante da nossa pele e no verão está mais próximo. Assim como naquela velha história que a maioria das pessoas já sabe, que o horário do meio-dia que é o mais temível, porque o sol está mais verticalizado. Então, ele tem uma distância menor para percorrer até chegar à nossa pele. Então, teoricamente, e na prática também, a gente sabe que no horário do meio-dia ele vai chegar com mais intensidade na pele. Mas não é que a gente deva descuidar nos outros horários. Então, das seis da manhã até o pôr do sol, a gente deve ter o mesmo cuidado com ele. Ele está lá à espera das suas vítimas. Nós precisamos, todo mundo já fala sobre isso aí, sobre a questão da osteoporose, da calcificação dos ossos. Então, nós precisamos pegar um pouquinho de sol por dia por causa dessa questão. Mas é um mínimo. É questão de 15, 20 minutos por dia, numa área pequena de face e antebraços, já seria o suficiente. Essa, vamos dizer assim, quantidade, se a gente pode falar em quantidade de sol, ela, vamos dizer assim, seria o suficiente para fazer essa prevenção. E não seria, vamos dizer assim, uma dose temerária em termos de estimulação para formar um câncer de pele. Claro que isso nunca vai se saber exatamente. Não se tem como mensurar isso aí. Mas, pelo menos, a gente não corre riscos a mais que o necessário. Quanto ao filtro solar, então, como o sol está sempre atacando a nossa pele, o indicado seria usar ele durante todo o ano. Mesmo no inverno, mesmo pela manhã. Claro que, se a gente for comparar um dia de manhã cedo no inverno com um dia de verão ao meio-dia, obviamente, a pessoa está correndo muito mais riscos de ter uma queimadura ou até de provocar um câncer de pele no verão, no horário do meio-dia. Mas não é que ela deva descuidar e não deva se prevenir também durante o resto do ano. Principalmente pessoas de pele clara. Então, a gente chama de pele tipo 1 ou 2, aquelas pessoas que sempre queimam quando vão ao sol, mesmo, às vezes, se cuidando. Olhos claros, aquele fenótipo, aquela característica externa de uma pessoa loira ou ruiva e com várias sardinhas é o mais, vamos dizer assim, propenso a desenvolver o câncer tipo melanoma, que seria o mais temerário. Então, nós aqui do vale, dessa estirpe aí de alemães e italianos, temos que nos cuidar com protetores. Mas não vamos deixar de usá-los e cuidar no uso do protetor também. Tem protetores mais adequados e tem protetores não tão eficientes. Mas, doutor Jorge, assim, nós teríamos tantas outras coisas para falar em dermatologia. Nossa! Acho que as pessoas lá estão nos ouvindo e estão querendo saber muitas coisas. e estou convidando as pessoas para telefonarem para o programa, o telefone vai estar embaixo, para fazer perguntas. Porque, assim, nós temos outras doenças muito frequentes, né? Psorias, vitíligo, calvície, eczemas e outras doenças muito importantes e que as pessoas têm vontade de saber mais sobre isso, a telefonar para fazer perguntas para o senhor. E aí eu quero convidá-lo para uma outra, para um outro programa, para poder a gente canalizar essas perguntas que as pessoas teriam vontade de saber. Podemos contar com o senhor no outro programa? Com certeza, obviamente, com todo prazer. Para nós fazermos um outro questionamento agora na área médica, doutor Jorge, o senhor quer, faz parte também da Unimed, né? Tem um vínculo com a sociedade aí. O senhor consulta pela Unimed e particular, né? Isso. Sobre essa polêmica que está havendo hoje em dia, sobre a formação do médico, que existem poucos médicos, que não existe médico no interior, que tem que interiorizar os médicos, qual é a sua visão, a sua opinião sobre faltam médicos, não faltam médicos? Tem que importar médicos? O que está acontecendo aí? É, isso aí chega a ser até irônico, né? Com a quantidade de médicos que nós temos jogados no mercado anualmente, falar que faltam médicos realmente chega a ser cômico a situação. Na realidade, o que acontece é, o nosso presidente recentemente fez um pronunciamento muito feliz quanto a essa questão de reclamação de não haver médicos no interior, quanto a questão das condições de trabalho. Então, não adianta, vamos dizer assim, você faz uma faculdade bem feita, adequada, um bom curso, você se dedica, estuda, faz uma especialização, uma residência, e aí, todas essas situações, geralmente, nós temos um aparato, nós temos todo um amparo de um hospital com toda a infraestrutura necessária, com exames, internação, cirurgias, tudo o que o paciente necessitar para o bom andamento do diagnóstico e do seu tratamento para que ele saia curado. E aí, o que acontece? A gente abre o jornal e vê um anúncio oferecendo um salário até meio vultoso para médicos em início de carreira, tentador, mas aí são localidades onde você não tem nenhuma condição digna de trabalho. Então, precisa de exames mais sofisticados para chegar a um diagnóstico, ou fazer um tratamento, aí, a partir desse momento, esse paciente tem que ser deslocado para outra cidade vizinha, onde tenha mais recursos, ou a famosa ambulância ou terapia, colocar o paciente numa ambulância e trazer para grandes centros, não necessariamente Porto Alegre, existem outros ótimos grandes centros que estão capacitados, e aí o médico se sente muito inseguro. Ele está saindo de uma situação em que ele tinha todo o amparo, toda a infraestrutura, para um local onde ele vai ficar praticamente sozinho. E, hoje em dia, a gente sabe que o médico também está muito sujeito à questão de processos, por imperícia médica, às vezes não comprovadas, mas alegadas. Então, isso aí desestimula os profissionais a irem para essas áreas menos, vamos dizer assim, abastecidas por médicos. Então, o problema básico não é a falta de médicos, a falta de formação, e nem a de boa formação. Nós dispomos de excelentes faculdades, universidades que formam excelentes profissionais, e claro que também tem sempre o fator pessoal, não adianta a faculdade ser excelente se o fator pessoal não colabora, se a pessoa não é uma pessoa estudiosa, incompetente, mas tem esse fator aí de interiorização que realmente fica mais complicado. E aí, com esse excesso de médicos que nós temos no Brasil, nós importarmos médicos, quando a gente sabe que qualquer médico brasileiro, se for para o exterior, vai ter uma dificuldade extrema para poder atuar em outro país, vai ter que fazer quase que uma nova faculdade. Então, a gente fica realmente bem estupefato com uma situação dessas, realmente é surrealista até. Inclusive, a vinda de médicos de Cuba, principalmente, que quer importar a formação deles, tem algumas dificuldades, dúvidas até nessa formação, e não prestando concurso, e não prestando a prova de habilidade dentro das nossas condições médicas no Brasil. Então, isso eu acho que é mais grave. Se eles vêm e não prestam essas provas, que comprovadamente as provas que foram feitas foram selecionadas, muitos, pouquíssimos foram aprovados, essa vinda de médicos é até um risco, um perigo para a população. Sim, porque até outra situação irônica, os próprios profissionais brasileiros, em muitas especialidades, já são obrigados a, periodicamente, fazer uma revalidação da sua especialidade. Então, assim, vou citar uma especialidade que é muito cobrada nisso, que é a anestesiologia, que inclusive é uma especialidade de muita responsabilidade, é, periodicamente, tem que fazer como se fosse uma prova, a prova que se faz para um concurso de especialista. No caso da dermatologia, nós temos que ter uma certa assiduidade em congressos e cursos que contam pontos para que o nosso título de especialista continue na validade. Então, não adianta mais, hoje em dia, um profissional, não, eu fiz uma residência excelente, agora eu sou todo poderoso, eu sei de tudo, e ele se colocar no próprio nicho escondido do mercado. Ele é obrigado a se atualizar. A própria especialidade, as sociedades de especialidades estão cobrando isso. E aí, é isso, né, é irônico. Então, aí se importam médicos para roubar, a gente pode falar praticamente isso, esse termo, né, o espaço de profissionais que estão se dedicando aqui no país. E um questionamento, um questionamento também que é importante, como é que ficaria uma situação em que um médico importado teria um processo? Como é que se levaria isso adiante? São coisas a pensar... Toda a questão jurídica, né, na situação, né? É, toda a questão jurídica, isso mesmo. E, assim, ó, o Conselho Federal de Medicina, o Conselho Regional de Medicina e todos os conselhos regionais do Brasil estão atentos a isso. E eu acho que isso vai ter uma certa polêmica, até porque não houve consulta, não houve um amparo legal, um amparo técnico dos conselhos, do Conselho Federal, né, para poder levar adiante isso, né? Até pelo contrário, os conselhos regionais, a ANRIGES, aqui no caso, a Associação Médica do Rio Grande do Sul, né, o CRM, todas essas sociedades estão se mobilizando contrários a essas atitudes, resoluções, que consideram e realmente são absurdas. Então, já faz algum tempo que ocorre essa mobilização e as coisas assim, às vezes, acontecem à reveria, né? Então, a gente não, às vezes, fica impotente para resolver alguns problemas. Doutor Jorge, nós estamos aí próximo ao Dia das Mães. Nós queremos agradecer a sua perda de tempo com a gente, né, mas informando aos telespectadores aí de alguma coisa que o senhor trabalha, da sua profissão, né, que é reconhecida e muito procurada, né, a dar aos telespectadores a sua mensagem, né, a mensagem final do programa hoje, e nós vamos voltar num outro momento com outras perguntas. Eu acho que, assim, duas coisas importantes. Uma já foi falada, que é a questão das pessoas, hoje em dia, como têm acesso às informações muito facilmente, é tratarem de se informar quanto a, vamos dizer assim, a procedência, acho que seria um termo correto, do profissional que ela pretende, vamos dizer assim, consultar. Então, a partir daí, como a gente já comentou antes, caso seja um profissional que, pelo menos, esteja afiliado à sua sociedade, já é um grande pré-requisito que a pessoa pode ficar mais confiante. E eu acho que, assim, a questão principal quanto à dermatologia, eu acho que nós temos que sempre falar em câncer de pele. A Sociedade Brasileira de Dermatologia promove anualmente, sempre no final do ano, o dia de atendimento da pele, para fazer, assim, um screening, que é um termo em inglês, que seria um rastreamento de casos de câncer de pele. Então, as pessoas têm que, realmente, têm que estar alertas. O câncer de pele, ele pode ser fatal, principalmente com a citada do melanoma, aquelas pintinhas escuras. Existem outros tipos de câncer de pele, os caroços, nódulos, lesões que não cicatrizam com facilidade. Então, as pessoas, quando têm esse tipo de problema, devem procurar um profissional. Se na sua cidade, no seu bairro, não existe um posto de saúde onde tenha dermatologista, procurem um clínico geral. Se forem crianças, procurem um pediatra, para que esse profissional comece a dar um andamento para resolver o problema. Então, assim, se esse profissional tiver certeza no diagnóstico, ele já vai resolver, já vai orientar, já vai tranquilizar a pessoa. Se não tiver, ele vai encaminhar essa pessoa para um profissional habilitado para fazer o diagnóstico e, se for o caso, um tratamento para a resolução do problema. Eu acho que essa é a principal mensagem, porque o câncer de pele na área de dermatologia é o nosso principal alvo, porque ele pode realmente ser fatal. Claro que existem outras doenças que podem levar ao óbito, mas o câncer de pele é aquele que mais facilmente a gente pode identificar e agir precocemente. Isso principalmente na área da saúde pública, né? Procurar o clínico primeiro para encaminhá-lo ao especialista depois. Mas e para as mães? O que o senhor poderia dar de presente para o Dia das Mães? De presente para o Dia das Mães? Eu acho que os filhos que têm que dar um presente para o Dia das Mães, eles têm que dar um kit de saúde, como é, o kit de cuidado básico da pele, que eu chamo, que é o tripé. O tripé, ele já dá uma sustentação. Então, eu chamo que é a hidratação, a limpeza, a higiene e a proteção solar. Então, se o filho der para a mãe um kit com hidratante, com sabonete bem cheiroso, bonito, e com o filtro solar, certamente as mães vão ficar muito contentes e agradecidas que o filho está cuidando, está devolvendo uma parte dos cuidados que ela teve com o filho. Uma mensagem para o Dia das Mães, aí, doutor Jorge, agradecendo a participação dele aí e voltando numa outra oportunidade com algumas outras questões a explanar para os telespectadores. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho